Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu estou de volta e nós vamos iniciar a nossa nova apostila, a apostila número 5. Vamos ver o que tem nela? Olha só essa página, que linda! O que está escrito aqui? Aqui está escrito a minha casa, a sua casa, a casa da gente. E aqui nós vemos várias casas. Então quer dizer, nós vamos falar sobre casas, onde moram os animais, as pessoas, são várias casas que nós vamos descobrir nessa apostila. E para começar, o que eu mandei para vocês? Eu mandei para vocês uma folha, casa, desenho livre. Aqui vocês vão desenhar a casa de vocês, ou a casa que vocês gostariam que tivesse. Pode ser uma casa de princesas, de príncipes, do que vocês quiserem. Façam a sua casa, tá bom? Olha só, na página 4. Que lugar é esse? Quem será que mora aqui? Contorne as imagens. Aqui nós temos a floresta amazônica e temos alguns animais que nós precisamos contornar. Eu enviei para vocês também a imagem de como que é a floresta amazônica, como ela é gigantesca. Estão vendo? Vocês podem recortar essa imagem e colar no caderno de vocês e observar o tanto de verde que nós temos lá. Olha como é bonito. O ar lá com certeza é puro. E também foi enviado para vocês alguns animais que vivem lá. Nós temos vários animais. Temos tigre, leão, papagaio, coruja, onça. Eu gostaria também que vocês recortassem todos os animais e colassem no caderno de vocês. Vamos para a próxima página. Na página 5, ouça o poema e descubra a brincadeira que o poeta fez com os bichos e a casa. Eu vou ler um poema para vocês. A casa e seu jumento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri de repente que não falei em casa de gente. Nós falamos da casa dos animais. Esse poema é do caixa mágica de surpresa. A casa desses bichos são assim mesmo? Como elas são de verdade? Como será que são as casas dos animais? Eles têm a casa deles? Sim, eles têm. Eles moram na floresta. Eles moram onde eles quiserem. Mas tem a casinha deles. Certo? Vamos para a próxima página. Na página 6, na página 6, o que nós temos? Descubra as letras que faltam. Nós temos o elefante, o jumento, a abelha, o macaco, a barata e o cabrito. Então vamos lá. Nós temos o elefante. O que está faltando no elefante? A letra E. Eu vou colocar aqui e vocês coloquem aí. O E de elefante. E o jumento? Olha o sinal do O. Então nós vamos colocar o O. Vejam o som da boquinha de vocês. Agora nós temos a barata. Olha o som do A. Nós vamos colocar o A. E nós temos a abelha. Som de A. Nós vamos colocar o A. Vocês perceberem, nós estamos colocando as vogais. Macaco. Olha lá, o O. Faz até um biquinho. E por último, o cabrito, que é o O também. Então nós temos que completar com algumas vogais. Muito fácil, não é? Aqui em cima tem um textinho também. A casa é uma coisa, mas é coisa de gente. Bicho também tem casa, mas é bem diferente. Sim, eles têm a casa e são bem diferentes. Como é a casa desses bichos? Destaque as peças do material de apoio. Jogue e descubra. Vocês vão lá no material de apoio, destacar as peças e jogar, tá? Para que vocês descubram como que é a casinha deles. Agora nós vamos para a página 7. Você sabia que existem muitos tipos de moradia? Pinte a moldura do tipo de casa que você mora. Nós temos aqui, ó. Primeiro, nós temos casas normais, nós temos casa de ribeirinha, que é uma casa no mar. Nós temos apartamentos, nós temos casas que são na floresta e temos casas também que é sobre o gelo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma canetinha e vão fazer o que? Pinte a moldura que tipo de casa você mora. Por exemplo, a Pro, ela mora em apartamento. Eu vou pegar essa moldurinha aqui, ó, e vou começar a pintar até o final, tá? Mas vocês façam o de vocês. Como é a sua casa? Desenhe. Aqui vocês vão desenhar exatamente como vocês veem a casa de vocês, nesse espacinho aqui. É só desenhar a casinha de vocês. Vamos para página 8. Na página 8, ouça e cante esta canção. Casinha torta. Quem mora na casa torta? Sem janelinha e sem porta. Um elefante, um rabinho de barbante, um papel de óculos e chapéu. Um botão que toca violão. Um pente com dor de dente. Quem mora na casa? Quem? Invente, depressa alguém. Vocês vão ouvir essa música que eu vou enviar para vocês e vão cantar a letra e dançar no ritmo dela, tá? Quem pode morar nessa casinha? Quem será que pode morar numa casinha torta? Quem a gente quiser, não é verdade? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma casinha de papel dobradura. Eu enviei uma folha para vocês. Vamos lá? Crianças, na mesa eu tenho cola, canetinha, tesoura e tenho as minhas folhas de dobradura que eu também enviei para vocês. E essa folha também foi. Aqui embaixo, vocês vão ver bem pequenininho que tem um modelinho da casinha torta. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a cola. Depois que vocês recortarem, tá? Cortem assim, ó. Dessa forma que fique uma casinha, mas do jeito de vocês. Não se preocupem. Passa a cola. E como a casinha é torta, nós temos que colar ela torta. Tá vendo? Colei aqui, ó. A minha tortinha. Aí a gente pega a outra parte, que já vai estar recortada, porque vocês vão ser ajudados pelo papai, pela mamãe, pelo titio, pela titia, pelos responsáveis. E vão lá e colam. Viu que a minha ficou tortinha? E agora, o que eu vou fazer com as canetinhas? Desenhar. Desenhar a árvore, desenhar aqui as florzinhas, desenhar o que vocês quiserem, tá? Essa é a nossa casinha torta. Para a nossa página 9, aqui nós temos todas as coordenadas de como fazer uma casinha, tá? Eu tenho aqui a caixa de papelão, tenho o barbante, tá vendo que as crianças estão medindo? Para usar, para fazer as medidas. E tenho também uma canetinha preta. E a tesoura. Só que eu peço que vocês peçam a ajuda dos adultos, para que vocês não usem nada sozinhos, tá? Aqui tá falando para a gente fazer com a turma. Como a gente não vai conseguir fazer, nós vamos fazer em casa. O que eu sugiro para vocês? Peguem a canetinha, vão do lado da caixa, Risquem aqui, onde vai ser a janela, peça para o adulto recortar. Aqui do lado, risquem onde vai ser a porta, peça para o adulto recortar. Essas partes aqui, vocês podem juntar aqui assim, ó. Juntar aqui assim, ó, que vai ficar uma casinha certinha, ó. Tá vendo? É só fazer isso. Muito fácil. Eu gostaria que vocês fizessem, e depois vocês fossem anotando as medidas da casa de vocês. E se possível, mandem fotos, vídeos, de como foi a construção da casa de vocês. Tudo bem? Agora nós vamos para a nossa última página. E para finalizar as nossas aulas, dessa semana, o que nós temos? Uma história muito legal. A Bela e a Fera. Que eu vou contar para vocês agora. A Bela e a Fera. Num pequeno vilarejo, morava uma moça muito inteligente, chamada Bela. Uma das coisas que ela mais gostava de fazer, era ler. Mania que os cidadãos da cidade não conseguiam compreender, e consideravam muito estranha. Bela vivia em uma casa simples, com seu pai, um comerciante, que por causa do trabalho, certo dia, precisou viajar. E prometeu a filha que lhe traria a rosa mais linda que encontrasse no caminho. No caminho da viagem, o pai de Bela avistou um castelo com um lindo jardim, cheio de rosas. E resolveu colher uma delas para levar de presente para a filha. Foi quando apareceu uma enorme fera em sua frente, dizendo. Você não deveria mexer no jardim alheio. Como castigo, você será meu prisioneiro. O homem, assustado, respondeu. Perdão, senhor. Não queria ofendê-lo. Prometi a minha filha que levaria uma rosa de presente para ela. E essa foi a mais bonita que encontrei. Por favor, não faça isso. O monstro estava furioso, e não perdoou o homem. Entretanto, deixou que ele voltasse para casa, apenas para se desperdi da filha. Chegando ao vilarejo, o pobre comerciante chorou, e contou a Bela o que havia acontecido. A moça então disse, papai, deixe-me ir com você. Quero falar com a fera. Não sei se vai adiantar, filha, disse o comerciante. Depois de muita insistência, o pai acabou concordando com a Bela e deixou que ela o acompanhasse até o castelo. Chegando lá, pai e filha se depararam com a fera, para quem Bela disse com doçura. Por favor, deixe meu pai ir embora. Ele está doente e ficarei no lugar dele. A fera concordou, e o pai de Bela, muito triste, voltou para o vilarejo. Bela se acomodou em um dos quartos do castelo e teve permissão para transitar por todo o espaço. Os dias se passavam, e entre Bela e a fera foi nascendo uma amizade. A convivência com o monstro era muito boa, tanto que os dois jantavam juntos, conversavam e passeavam pelo jardim. Bela lia para a fera muitos livros da enorme biblioteca do castelo. A fera se divertia com as histórias e os pensamentos da moça. A fera passou a admirar Bela por sua inteligência e pelo modo que ela enxergava o mundo, apesar de sua aparência. O monstro tratava a jovem com bondade e gentileza. Ele era como o seu castelo, sombrio por fora, mas reluzente por dentro. Por mais que Bela vivesse bem no castelo, a fera sentia que a moça estava muito triste, por sentir saudade do seu pai. Então disse para Bela, querida, visite o seu pai, sei que está com saudades dele. Bela voltou ao vilarejo, passou alguns meses cuidando de seu pai que havia adoecido. Após a recuperação do comerciante, a moça resolveu voltar ao castelo. Como Bela demorou a voltar, fera adoeceu por pensar que nunca mais viria a moça por quem tinha se apaixonado. Quando Bela chegou, o monstro estava caído nas escadas do interior do castelo. Bela correu para encontrá-lo e disse, fera, não morra, eu estou aqui. Após dizer as palavras, Bela deu um beijo afetuoso no rosto assustador do monstro. E então, como num passe de mágica, aquele ser se transformou em um homem. Fera, que na verdade era um príncipe, contou toda sua história à moça. Ele havia sido enfeitiçado por uma bruxa. E apenas quando experimentasse o verdadeiro amor, voltaria à sua real condição. O príncipe e Bela, então, viveram felizes para sempre. Gostaram da história, crianças? Espero que sim. Logo aprovolta com novas atividades. Beijos e até mais! Tchau! 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 Tchau!